Olha para isto. Mas estás ótima. Dá um ótimo plano. Estava aqui a ver. Olha, Gisela, tu fazes pandão, os teus ténis, o teu vestido. Está incrível. Gisela João, a área e a agir. Portanto, Inês Lopes Gonçalves. Olá. Temos tudo para acontecer aqui, algo que nunca aconteceu na vida. É isso mesmo. Vamos fazer aqui uma versão muito especial da pressão no ar. É a versão... A pressão no ar passa ao outro e não ao mesmo. Com distanciamento social. Naturalmente. Bora lá. Meus amigos, a ideia é... Vocês conhecem-se bem e os três não conhecem? Sim. A ideia é, nós vamos fazer uma pergunta. Exato. E vocês têm a hipótese de passar essa pergunta, mas têm de dizer a quem é que querem passar essa pergunta. Porém, não podem passar sem primeiro responder a pelo menos uma. Ok? Ok. Então vai. Vai, Inês, que é a tua. Vamos sim, senhores. Começamos com a Gisela. É isso. Que boa. Gisela João, qual foi o dueto que hoje não voltavas a fazer? Eu não fiz muito. Estou a pensar os duetos que eu quase não fiz duetos. Não fizeste duetos? Não. Ainda agora com o estereossauro. Ah! Não estou a dizer que foi isso. Sim, mas não tenho muitos que não voltava a fazer, olha, nenhum. Não voltavas a fazer nenhum? Não, não, fazia todos, fazia todos. Não, para mim não fazia nenhum. Não, fazia todos. Fazia todos. Fazia todos? Se há coisa, sim, porque na minha carreira, se há coisa que me faz dormir descansada é que sempre tomei decisões sempre com o mesmo critério. Eu tenho mesmo de gostar. E por isso estou descansada. Fazia todos. Fazias todos. Fazia todos, fazia tudo. Eu fazia tudo. Eu fazia tudo? Para quem está a juntar a nós neste momento estamos a falar de duetos. Claro. Mas também não melhora muito a resposta. Gisela, já chegaste ao patamar de poder passar a pergunta. Exato, a partir daqui já podes passar. E a pergunta é... Mas é para mim outra vez? É, mas tu podes passar ou há giro a abrir. Agora já podes passar. Num concerto, qual foi a exigência mais extravagante que pediste para ter no camarim? Franco de churrasco. Não vou passar. Franco de churrasco também. Opa, amiga. Não podemos. Desculpa lá. O frango de churrasco, vamos ver os dedos para o concerto? Como é que é isso? Opa, eu adoro frango de churrasco. Adoro frango de churrasco. Não gosto de comer coisas muito pesadas ou muito condimentadas antes dos concertos. E o frango de churrasco está... Em qualquer lado, em qualquer esquina, tens um frango de churrasco. E eu fico tão feliz a comer à mão um frango de churrasco. Está tudo. Isto é tão bom. Mariah, é barata. E foi no coliseu. M&M's, eles têm que separar os M&M's. Gisele João. Franco de churrasco, feira. Passamos para o Agir. Passamos, passamos para o Agir. Vai que é tu, Inês. Agir. Qual é aquela canção que tu ouves de surra no Spotify? Quem diz no Spotify diz noutro sítio qualquer. E ninguém sabe. Tipo, Guilty Pleasure. Exato. É pá, eu... Já as pessoas não veem muito a minha lista do Spotify mesmo, portanto não sabem nenhuma, não é só essa. É pá, mas eu... Isto parece conversa de velho, mas eu a partir dos 30 decidi que não há Guilty Pleasures. Há só Pleasures. Portanto, é um bocado por aí. Mas aquela coisa assim, um bocadinho azeiteira que tu... Um bocadinho azeiteira. Cantas assim, aos berros no carro. Nossa Senhora, Marco Paulo. Que maravilha. Espetacular. Olha, estás... Olha, estás no trânsito e para o Agir ao lado. A cantar um gando a Marco Paulo. Qual é o músico mais overrated da nossa praça? Da nossa praça? Sim, podes passar. Assim, a Áurea está a dizer que não, 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 não. Não, não, não. A mim não, a mim não. Então vá, Áurea, qual é? Áurea, Áurea. Qual é o músico mais sobrevalorizado? Sobrevalorizado? Overrated. Não vale assim tanto. Aí é meu, a sério. Arranjei um bife. Diz aí, ajuda-me. Arranjei um bife. Arranjei um bife. Arranjei um bife. Ah, não, tem que ser de cá. Não, cá, de cá, de cá. A nossa... Este é o meu novo apresentador do Ciclomero. É português. Não vai dizer agora ou... Ah, não sei, não me está a correr nenhum agora. Mas não gostas de música portuguesa, Áurea? Eu adoro música portuguesa. Está a ouvir demais isto. Eu gosto tanto de música portuguesa que não encontro assim nenhum. Áurea está a ser muito entalada. E eu não posso passar. Não podes passar. Bem... Vamos deixar passar porque é o meu produto no programa. Áurea fazer-lhe outra pergunta. Salva-me, Inês. Áurea. Obrigada. Já alguma vez enganaste? Mandaste aquela Whitney Houston e disseste Boa noite, Figueira da Foz. E estavas, tipo, em Bragança. Já. Já. Onde é que isso aconteceu? Foi em Santo Tirso, acho eu. E disseste o quê? Santo Isidoro. Era em Santo Isidoro e eu disse Santo Tirso. E foi péssimo porque enganei-me no início e no fim. Ai. Galen. Não, não. Foi mesmo no início e no fim. Ainda hoje não podes lá entrar? Se calhar não. Não, acho que fiz as pazes. Fiz as pazes. Muito bem. Tranquilo. Ai. Ai, não estou a aguentar. Agora já podes passar, Áurea. Podes eventualmente entalar o Agir. Ok, Agir. Vai tu, Inês, que não estou a igrecer. A mim não, a mim não. Ah, esta é muito parecida. Não, já sei. Áurea, já alguma vez ligaste-te para receber bilhetes de festivais à pala? É pá, não. Não, não? Não, não, não. Eu normalmente gosto de comprar bilhetes. Pumba. Porque acho que faz sentido, não é? Não, não é um hábito que eu tenha. Eu gosto de comprar os bilhetes. E já fingiste um compromisso? Ah, não posso, tenho que pintar os rodapés, não é? Tipo, para não ires ver um concerto de um amigo ou conhecido? É pá, não. Ai, Áurea, também. Não, não, não. Boazinha. Eu sou chata, isto comigo é chato. Não, nunca aconteceu. Ok, então, Gi. Já apanhaste um fã tão chato, tão chato, que lhe deste uma grande tanga para te vês livre dele? Ó pá, quando isso me acontece eu digo, ó meu senhor, desculpe, mas eu já, já chego. Não me acontece muitas vezes, mas uma vez estava no shopping, e estava a comer, e tu sabes quando estás a meter a garfada, e estás a comer, e estava uma senhora, coitadinha, ela estava feliz, mas eu uma Ikea, e ela estava com o telemóvel a sacar-me uma fotografia à sucapa, e eu, tipo, ali a xingar, não é? Comer? E eu levantei-me e pronto. Fui lá, fui atrás da senhora. E disse, ó senhora, tira-lhe uma fotografia a mastigar a comida, não foi? Vamos lá tirar uma fotografia, quer tirar uma fotografia, eu não tenho vergonha. E ela ficou cheio de vergonha, disse, não tire, mas depois ficou toda contente, pronto. Adorei, ó senhora. Conteste-nos a todos, não é? Chega, põe a impressão no ar, passa a outra e não a mesmo, deixe-te estar, carinho, deixe-te estar. Ai meu Deus.